Olá, amigos telespectadores do OP Notícias. Hoje vamos abordar no quadro Economia Popular um assunto que diz respeito a todos nós, um assunto econômico que afeta diretamente todos os meses as nossas contas mensais, que é a nossa conta de luz. Na última conta de luz que recebi este mês, no quadro ali dos demonstrativos, veio um anúncio que diz o seguinte. A partir de 2015, vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implica em cobrança adicional da conta. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão em tarifas de maior valor. Devido ao maior custo de geração no mês de setembro, vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria um adicional de R$ 0,03,00 kWh de acréscimo ao valor da tarifa. Líquido de tributos, mais informações em www.anel.gov.br. O que quer dizer isso, meus amigos? Quer dizer que a partir de 2015, a ANEL, que é controlada pelo governo federal, não precisará mais pedir autorização para subir as tarifas. Cada vez que você ver na sua conta de luz, assim, uma bandeirinha vermelha, se prepare que o aumento vai ser automático. Esse ano, por conta da administração do setor elétrico do Brasil, nós já tivemos uma alta de 24,5% nas tarifas no mês passado. E criaram agora as famosas bandeirinhas. Portanto, amigos, se vier uma bandeira vermelha, prepare o seu bolso, que a energia vai ficar mais cara, sem necessidade de comunicado nenhum à nossa população. Por isso, que nós, neste domingo, temos que pensar muito bem em quem vamos votar nessas eleições. Por isso, que nós temos que analisar quem administra e como administra todas as nossas, a nação, o Estado, enfim, aqueles que vão nos representar à frente desses órgãos, que nós vamos eleger agora, neste domingo, no próximo dia 5 de outubro. Analisem bem, amigos. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.